Nesse vídeo eu vou te ensinar qual a importância de um setor comercial e por que você deve se preocupar em estruturar esse setor dentro da sua empresa. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Porque vendas é um motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. Fala pessoal, aqui é o Felipe, eu sou o CEO da Sales Time. Nesse canal você encontra toda semana um novo vídeo sobre vendas e tudo o que você precisa saber pra crescer o seu negócio. Então já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você não fica de fora de nenhum vídeo. Na minha experiência trabalhando com consultorias e terceirização de vendas, eu vejo muitas empresas onde o dono ou a dona exerce a função de vendas. E olha, eu até entendo quando você está no começo porque você não tem verba ou até mesmo você não tem processos pra poder contratar uma pessoa. Só que eu sei também que você exerce diversas outras funções da sua empresa. Então, quando você não tem uma pessoa dedicada pro seu setor comercial, você pode prejudicar o crescimento da sua empresa. Agora eu vou te explicar qual que é a importância de ter um setor comercial e quais são os benefícios que isso pode gerar para o seu negócio. Você que é dono ou dona do seu negócio, você é uma das pessoas que mais conhecem sobre o que a sua empresa faz. Você conhece 100% da sua solução e eu tenho certeza que você fala sobre isso com muita paixão. No entanto, conhecer sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre a sua solução, não indica que você é um especialista em vendas. E talvez você possa me falar o seguinte, Ah Felipe, mas eu me especializei em vendas, eu estudei tudo sobre o assunto, eu sei sobre processos, eu sei sobre técnicas e sei sobre ferramentas. Tudo bem, eu vou considerar você um especialista. Mas será que 100% do seu tempo é dedicado para vendas? Eu tenho certeza que não. É essa a importância de você ter um setor comercial dentro do seu negócio. Afinal, você pode ter profissionais especializados em vendas, vendendo 100% do tempo à sua empresa. Ou seja, você terá profissionais trabalhando pelo crescimento do seu negócio, enquanto você está lidando com outras atividades, outros assuntos que também são importantes para o seu negócio e que vão exigir a sua atenção. Caso contrário, quando esses assuntos que são importantes também se tornarem urgentes, naturalmente você vai priorizar essas demandas e vai deixar as atividades de vendas para depois. E aí meu amigo, que você vai sentir a falta de um setor comercial, porque isso vai gerar impacto no crescimento do seu negócio. Como você acabou de ver, a importância de ter um setor comercial na sua organização é que todas as atividades de vendas sejam realizadas constantemente, mesmo quando você precisa dedicar tempo para outros assuntos na sua empresa. Porém, também existem outros benefícios que um setor comercial pode proporcionar para a sua empresa. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Ao estruturar o seu setor comercial, você terá a oportunidade de trabalhar com pessoas que são especialistas em vendas. Isso vai trazer um ganho enorme para o seu negócio, porque essas pessoas conhecem muito bem todas as técnicas de vendas, como lidar com as objeções, e naturalmente isso vai aumentar a taxa de conversão de vendas do seu negócio, consequentemente potencializando o seu crescimento. A geração de demanda é o que garante que o seu funil de vendas esteja abastecido com oportunidades de negócio. Porém, essa atividade é uma das que mais exigem tempo e dedicação do seu setor comercial. E por conta disso, essa é uma das atividades que os CEOs, donos de negócios, acabam negligenciando por falta de tempo, porque você não está 100% dedicado no setor comercial, correto? E é exatamente nesse momento que você vai sentir a falta de ter o setor comercial. Pessoas totalmente dedicadas em fazer ligações, mandar e-mails, fazer contatos pelo LinkedIn, ou seja, prospectando novas oportunidades de negócio para manter o seu funil de vendas abastecido. Outro benefício de ter o setor comercial estruturado é garantir uma melhor experiência de compra para o seu cliente. Isso acontece porque, tendo um profissional de vendas dedicado, você garante que todas as etapas do seu processo de vendas sejam realizadas, pelo menos é o que a gente espera. E dentre essas etapas, existem algumas atividades que geram um impacto bem importante para que a experiência de compra do seu potencial cliente seja bacana. Como, por exemplo, documentar todos os próximos passos do processo de vendas por e-mail com o seu potencial cliente, fazer um follow-up para garantir que a venda não esfrie e que o cliente fique atento aos próximos passos, e também personalizar uma proposta comercial de forma bem consultiva que atenda à dor e traga uma solução bem bacana para a necessidade daquele cliente. Enfim, são alguns dos passos que são importantes realizar durante um processo de vendas e que com certeza vai consumir 100% do tempo dos vendedores. Tempo que você, dono do negócio, não vai ter para se desdobrar e trazer uma boa experiência de compra para o seu cliente. Então, por isso, mais um dos benefícios da importância de ter um setor comercial. Por último, mas não menos importante, ter um setor comercial na sua empresa vai liberar mais tempo para você pensar na estratégia de crescimento para o seu negócio. Ah, Felipe, mas então você está me dizendo que eu não posso mais vender? Não é isso. O que eu estou defendendo aqui é justamente que você tenha um setor comercial onde você vai ter pessoas trabalhando ali em todas as atividades necessárias de vendas enquanto você tem mais tempo para pensar numa estratégia, num negócio mais gerencial e não, de fato, você ser a pessoa operacional do comercial. E eu tenho certeza que você sabe que enquanto você está na operação, quando você investe tempo no operacional, a parte gerencial da sua empresa, ela está capenga e você não está, principalmente a estratégica, você não está sabendo para onde é que você está indo porque você não tem tempo para isso e isso pode prejudicar o seu negócio. E vale também dizer que quando eu falo sobre setor comercial, eu não estou dizendo que você precisa ter uma empresa com um monte de vendedores, tá? Se essa não for a sua realidade. Você pode dar um primeiro passo com o time mais enxuto, mas o importante é que você tenha ali processos, ferramentas e indicadores para você medir a performance da sua máquina de vendas. Espero que eu tenha te ajudado a entender qual que é a real importância de ter um setor comercial na sua empresa. E para te ajudar ainda mais, eu vou deixar linkado aqui um vídeo falando sobre o que faz um SDR e quem sabe essa não é a sua próxima contratação para você dar o primeiro passo para estruturar o seu setor comercial. Espero que você tenha gostado, bora vender e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.